Pararara! Fez o cruzamento Márcio Bruno Delo Pinheiro Joga para a córner Cruzamento Quem é que vai? Defendeu! Legal! O Ricardo lançou o Darcima e volta Cartão amarelo para o Stum Stum sobre o cartão amarelo Recebe o cartão amarelo Felipe está jogando Bruno Delo Pinheiro Tem o Bruno Totó Esquilate Que foi desarmado Pelo Stum Wanderson 0x0 Gol não sai Da Silva erra a jogada Ganha o lateral Felipe está jogando Vamos ver o que vai acontecer Felipe Da Silva O goleiro Pedro Renato Marcelo Rezende Erra a jogada Alemanha Felipe Olha a jogada Tiro de meta Tiro de meta Vamos lá gente Continua o jogo Márcio Renan Será que o gol vai sair? Léo Olha aí Gol! Ele da Alemanha Léo É o nome dele Guardou na rede do Ricardo Gol da Alemanha Alemanha 1 Itália 0 Gol dele Léo O canto direito do Ricardo Guardou legal Guardou legal Alemanha 1 E aí E aí E aí E aí E aí